Eu sou brasileiro, do Triângulo Mineiro, sou o sexto filho de uma família de sete. Meu pai e minha mãe tiveram quatro homens e três mulheres, de uma família pobre, porque eu lembro que a gente era um cômodo para todo mundo dormir. Eu lembro direitinho que era um guarda-roupa de madeira sem verniz, e aquele guarda-roupa guardava todas as roupas dos sete irmãos e ainda agasalhos e roupa de cama. Então nós passamos por muita dificuldade na infância. Mesmo assim, todos os irmãos conseguiam se formar. Eu, em 2004, fui para Genebra porque eu estava um pouco desencontrado no Brasil. Então fui para Genebra pensando que eu ia chegar lá e ia chover euro, eu nem sabia que moeda que era, e não foi assim, a realidade foi outra. Para tomar a decisão para ir para Genebra, eu sempre fui, eu sempre tive o espírito desbravador. E eu não me encontrei no Brasil. Não me encontrando no Brasil significava que eu não consegui uma forma de trabalho que valesse a pena a remuneração. Então quando eu cheguei em Genebra, eu passei fome, passei dificuldade, eu não sabia falar francês. Eu fui internado em um hospital que eu não sabia falar que eu estava com uma infecção de garganta, que me deixou com febre. Perdi 5 quilos em uma semana. Foi um padre brasileiro que me levou para esse hospital. Aos 33 para 34 anos de idade eu passei fome. De novo. Eu ouvia pessoas falando assim, volta, ainda dá tempo, volta, aqui pelo menos você vai ficar com a sua família. E eu não podia voltar. Contra os meus princípios, eu desacreditar. Eu acreditava em mim, se eu não acredito em mim, quem vai acreditar? E eu não desisti. Eu nunca desisto. E foi onde que eu tive êxito por não desistir. Minha esposa, grávida. Trabalho, eu e ela, ilegais. E nós conseguimos alugar um colchão, um kitnet de uma outra pessoa, que também sublocava um pedaço de um kitnet. Consegui emprego de um mês, lavando louço em um restaurante. Me deu infecção nos dois punhos, lavar prato numa cozinha que servia mais de 300, 300 refeições no almoço e 300 na janta. E panelas industriais muito grandes. Então eu como estava acostumado, começar isso assim, sem treinamento, sem nada, sem adaptação. Então eu tive que sair. Porque eu não dava conta, eu chorava de dor nos punhos. Minha esposa grávida, sem emprego, sem dinheiro. E o que eu poderia fazer? Eu fui até uma instituição que se chama UOG, que é a Universidade L'Université Ouvrière de Genebra. É a Universidade dos Trabalhadores de Genebra. Que, sem fins lucrativos, ela ensinava francês para as pessoas sem condição financeira. E com pouco tempo de Genebra, eu tinha um nível muito acima das outras pessoas e eles me qualificaram como professor. Então eu me tornei professor nessa universidade para ajudar pessoas a falarem francês. Eu era professor de francês. Eu acreditava na minha metodologia, só que eu simplesmente não caiu a ficha que eu era um professor. Então eu lembrei que nós podemos monetizar o conhecimento de um expert, de uma outra pessoa, fazendo parceria. Foi onde que eu fiz a parceria com o expert de musculação, que é uma referência no Brasil. Esse expert foi até Genebra. Fizemos todos os vídeos lá, um programa, um curso online, para a pessoa ter melhor preparo físico, para a pessoa ter uma orientação por um profissional de 30 anos de carreira. Então eu tive que usar ferramentas que eu não conhecia. Com a empresa Hotmart, com essas ferramentas, você pode entregar o conhecimento de forma organizada. E uma plataforma rica, cheia de pessoas para me dar suporte. Porque como eu não sabia nada, eu dei muito trabalho para eles. Então lá que eu fui ter o primeiro contato com o e-mail, ver o que era possível, relacionar com as pessoas, criar um produto digital, que é um curso online, para entregar para as pessoas, para transformar a vida dessas pessoas. Quase 24 horas que eu abri, que eu disponibilizei para as pessoas que estavam interessadas em adquirirem esse produto, a gente já tinha passado mais de 100 mil reais em vendas. Aí, para mim, aquilo foi fantástico. Minha empresa Hotmart, eu fui tratado tão bem, que eu criei amigos. Eu criei amigos que ficaram com um relacionamento tão forte, que hoje em dia a gente troca até mensagens, quando é aniversário, quando é alguma ocasião de festa, porque criou um vínculo dessa empresa comigo, que era um simples cliente que não sabia nada. Hoje eu ensino pela internet como as pessoas podem aprender a falar francês fluentemente em menos tempo. Eu tenho alunos no mundo inteiro. Eu tenho alunos no Japão, tenho alunos na França, tenho alunos em Paris, tenho alunos na Inglaterra, tenho alunos em Portugal, tenho alunos no Paraguai, tenho alunos na Argentina. Isso só foi possível por causa da empresa Hotmart. Isso, para mim, é genial, porque como que eu ia pegar uma empresa que não tem uma estrutura para me ajudar e caminhar com essa empresa em vários países? Isso me dá mais uma segurança para eu poder acreditar que eu estou no caminho certo, que eu estou caminhando com a empresa certa, que está sempre abraçada comigo, que não me abandona, nem mesmo sábado, domingo, feriado ou período da noite. Hoje em dia, quando eu vejo o impacto que eu crio na vida das pessoas que não falam francês e de repente estão falando, para mim não tem preço que pague isso. Tchau. 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 Tchau.